Bom dia, Remildo e a Corupa FM dando a maior cobertura aqui do evento Baneu na Lama. E o pessoal aqui acampado na minha casa aqui, já estão preparados para a trilha. O pessoal de Frederico Westphalen, Jaraguá do Sul, Joinville, Três Passos. Aê, piazada! Boa trilha aí, um abraço! Cheguei aí, repórter! Qual é a sensação? Vamos fazer um agradecimento especial aos hotéis Oliveira que nos hospedaram essa noite. A turma toda de Três Passos, Frederico, Iraí, Caissara e Gata. É nóis! Patrocínio do Shopping, Ferigolo e Vinci, Ferigolo! Aí sim! Valeu, valeu! Falou, um abraço, boa trilha para vocês! Valeu, obrigado!